Lair Ribeiro, você de repente está fazendo um grande sucesso com livros e neurolinguística. Você é uma pessoa insegura? Eu sou uma pessoa segura. Eu acho que você não pode ensinar aquilo que você não tem. Você não pode ensinar prosperidade se você não é próspero. Você não pode ensinar sucesso se você não é bem sucedido. Você não pode ensinar inteligência se você não é inteligente. Então você é uma pessoa segura. Você não tem inseguranças. Todo mundo tem momentos de insegurança. Agora, no total, eu diria que eu sou uma pessoa extremamente segura. E sei o meu caminho, e sei a minha meta, e sei a minha missão nesse planeta. E estou disposto a investir a energia que for necessária para cumpri-la. A minha missão é aprender, ensinar, gerar ação fazendo mais com menos. Transformar as pessoas de uma forma alegre e poderosa, com amor e sabedoria. Qual é exatamente o seu trabalho? O meu trabalho... Você se considera um terapeuta? Não, eu não me considero um terapeuta. Eu me considero um indivíduo que muda paradigma na vida das pessoas. Eu faço um trabalho de aumento de inteligência. O seu cérebro tem 10 bilhões de neurônios, 100 trilhões de conexões nervosas, e você recebe esse cérebro, que é a coisa mais sofisticada que tem no planeta, e não vem com manual. Como que liga, como que desliga, como que funciona. Então a minha função é mostrar como que você, através da neurolinguística e outras técnicas que eu espero poder discutir com você aqui nesse programa, como que você consegue usar o seu cérebro de uma forma melhor. Inteligência, Bruna, é a habilidade de fazer distinções. Quanto maior for a sua habilidade em fazer distinções, mais inteligente você é. Então eu mostro aos indivíduos como que eles podem fazer mais distinções na vida. E com isso eu acredito que a vida fique mais fácil. Escolhas. Muito importante, decisões. Escolhas fundamentais, porque geralmente as pessoas fazem escolhas em consequência do que a sociedade pensa, e não do que aquilo realmente eles querem. Então a pessoa diz assim, eu vou escolher isso. Por quê? Porque isso é possível. A pessoa, enfim, raramente se encontra uma pessoa que escolhe, entre parênteses, o impossível. Ela sempre escolhe alguma coisa dentro de uma norma, aceita pela sociedade e possível para ela dentro da crença. Nós mostramos no trabalho que tudo que acontece no seu universo físico, primeiro aconteceu na sua mente. Se você se limita na sua mente, você se limita na sua vida. No seu campo de ação. Você nunca deixou de fazer nada na vida porque o seu braço doeu, porque a sua perna doeu, porque o seu tórax estava doendo. Você deixou de fazer alguma coisa na sua vida porque alguma coisa aconteceu aqui dentro. E você então mudou a sua perspectiva. Agora, qual é a diferença entre você e um terapeuta? O terapeuta, ele trabalha com problemas neuróticos, ele trabalha com problemas existenciais, ele trabalha num processo de um a um. Eu não trabalho um a um. Eu não atendo pessoas individualmente. Eu trabalho com grupos, eu trabalho com empresas. Eu, por exemplo, sou contratado por empresas com a finalidade de aumentar a produtividade, de fazer mais com menos, não é aumentar o número de funcionários, nem aumentar orçamento, nem aumentar horas de trabalho. Eu mostro como que você alavanca, como que você consegue, num período curto de tempo, produzir mais. Esse trabalho não tem nada a ver com terapia. Tem a ver com o quê? Com organização? Tem a ver com sistematização, tem a ver com entender como que o cérebro funciona, tem a ver com entender que o cérebro é multidimensional, você não tem só um tipo de cérebro. Você tem, na realidade, quatro cérebros dentro da sua cabeça. Você tem o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Tem propriedades totalmente diferentes. E quais são? Qual é do hemisfério esquerdo e é do direito? Em 1940, por volta de 1940, existiu uma cirurgia, neurocirurgia, foi criada, chamada comissurotomia, que é uma cirurgia que foi criada para tratar pacientes epiléticos. Porque naquela época não existia medicação para tratar epilepsia. Então, para diminuir a intensidade da convulsão, foi feita uma cirurgia onde o corpo caloso foi seccionado, que é uma estrutura no sistema nervoso que liga um cérebro ao outro. Então, foi separado. Não é uma lobotomia? Não, não é uma lobotomia, eu vou discutir depois. É outra cirurgia. Também nós usamos o conhecimento adivino da lobotomia para explicar o próximo passo. Então, foi separado a hemisfério esquerdo do direito. E com isso mostrou-se, Bruna, que nós temos na realidade como que duas personalidades dentro da gente. Às vezes a gente tem um conflito, devo fazer isso, não devo. É porque uma parte do cérebro está brigando com a outra. Então, o hemisfério esquerdo, ele é racional, ele é objetivo, ele é matemático, ele tem linguagem, ele cuida de tempo. O hemisfério direito, ele é holístico, ele é global, ele é poético, ele é musical, ele vê o todo, ele vê a floresta, mas não consegue ver a árvore. O hemisfério esquerdo, ele está vendo a árvore, ele não consegue ver... É o pragmático e o sonhador. Isso, exatamente. É o pragmático e o sonhador. Daí que vem o meu livro, Pés no Chão, Cabeça nas Estrelas. O Pés no Chão é o hemisfério esquerdo. O Cabeça nas Estrelas é o hemisfério direito. Eu digo o seguinte, para você ser bem-sucedido na vida, você tem que aprender a sonhar de noite e trabalhar de dia. Se você trabalhar só não resolve, olha o operário de fábrica. Se você sonhar só não resolve, olha o hippie na rua. Eu sempre tirei primeiro lugar na minha sala, sempre fui primeiro aluno de turma. O único concurso que eu entrei até hoje, não fui em primeiro lugar, foi vestibular, onde eu passei em segundo. Fiz o curso médico todo em primeiro lugar, saí de Juiz de Fora, fui para o Rio de Janeiro, tinham 100 candidatos, 5 vagas para o mestrado. Do Brasil inteiro eu tirei o primeiro lugar. Então, isso aí era uma característica do Laí Ribeiro. Só que depois que eu comecei a estudar profundamente os aspectos intelectuais do cérebro, eu percebi que este know-how pode ser transferido de um cérebro para outro. É como se fosse um software. Eu posso pegar esse software meu e transferir para o seu cérebro, ou vice-versa. Botar o seu programa na cabeça de outro. Agora, você acha que o Laí Ribeiro usa mais do que os 10% que se usa normalmente? Não se usa nem 5% da capacidade mental. Eu acredito que eu use mais do que a média. Agora, você me perguntar, e claro, tem muito ainda para aprender, mas se você comparar o Laí Ribeiro de hoje com o Laí Ribeiro de 15 anos atrás, eu estou usando muito mais, porque à medida que eu ensino, eu também vou aprendendo. Acho que um dos melhores modos de você aprender na vida é você ensinar. À medida que você vai ensinando, você vai aprendendo, vai ficando cada vez melhor aquilo que você faz. Agora, quando você fala, Laí, ou Laí Ribeiro, você se refere a quem? Eu me refiro a mim mesmo. Mas você fala assim como uma entidade fora de você. Não, de jeito nenhum. É você, um jeito de você, no Zen Budismo, você aprende uma técnica onde você se torna observadora de si próprio. Então, um dos jeitos de você se tornar extremamente objetiva na situação e saber coordenar o seu raciocínio, e até mesmo usar o seu conhecimento inteligentemente em direção à sabedoria, é você ter a capacidade de ser observadora de você. Então, isso é uma habilidade que você aprende. É como se eu estivesse aqui vendo nós... Se assistindo. Então, essa capacidade que nós mostramos no curso é uma habilidade muito interessante, porque você se torna o próprio crítico, não na situação de você aqui, mas numa situação neutra, onde você observa o que está acontecendo. Onde você pode assistir aos seus atos. Exatamente. E você faz isso constantemente? Faço isso, não digo constantemente, mas eu faço isso quando a situação requer. E isso dá um equilíbrio. Mas você consegue não fazer, ou isso se torna um hábito que você não consegue quebrar? Não, eu acredito que eu quebro esse hábito. O segredo é você ter a flexibilidade de rodar a sua linha de tempo, que nós chamamos. Você tem no cérebro uma linha que você sabe que ontem é ontem, hoje é hoje e amanhã ainda não chegou. Se eu perguntar para você, você escovou os dentes ontem? Você diz, escovei. Você escovou hoje? Escovei. Você já escovou amanhã? Você diz, não. Aí se eu lhe perguntar, como é que você sabe que ontem é ontem? E que hoje é hoje e que amanhã ainda não chegou? Você vai responder para mim, eu sei porque sei. Pois é, mas eu lhe explico como que você sabe. Porque você tem uma linha de tempo no cérebro que coloca as coisas. Esse modo como eu coloco a linha de tempo, eu posso colocar a linha de tempo fora de mim, chama-se through time, ou eu posso colocar a linha de tempo dentro de mim, chama-se in time. Então, quando eu tenho a habilidade de colocar through time, eu sou um indivíduo bem-sucedido na vida, porque eu consigo ver as coisas como elas são, com objetividade. Quando eu coloco in time, eu sou capaz de viver o aqui e agora. Então, todo o processo do zen budismo, onde você aprende que a vida está no aqui e agora, que só existe o agora, você nunca acordou amanhã, você sempre acorda hoje e é sempre agora, esse é sempre agora, é quando você está in time. E quando você consegue avaliar o seu passado, ver o seu presente e criar o seu futuro, você está no through time. Então, o indivíduo que tem a habilidade de trabalhar com a linha de tempo through time e in time é o indivíduo que tem um jogo de cintura, é o indivíduo que tem a flexibilidade, ao mesmo tempo ser organizado, ser bem-sucedido, chega em casa, ele roda a linha do tempo, ele coloca in time e ele se torna. E ele relaxa? Ele relaxa. E você relaxa? Eu relaxo, claro que relaxo. Você relaxa? Claro que relaxa. Você tem uma hora que você não está ali. Você não está obsessivamente ligado no seu assunto. Eu medito, eu entro para a minha sala, eu não sou incomodado, lá eu tenho um escritório onde eu descanso, eu vou para uma fazenda, onde eu crio muitos dos meus cursos, perto de uma cachoeira. Então, isso tudo é atividade do hemisfério direito. E é um indivíduo mais detalhista, mais sistemático, mais estratégico. Com o trabalho que nós fazemos, como eu disse para você, não é o modo de você aprender ensinando, à medida que eu fui fazendo os meus estudos e preparando e criando os exercícios, houve automaticamente uma evolução na outra parte. Eu acredito que eu seja um indivíduo mais ou menos equilibrado nesse sentido. Se você perguntar qual seria a proporção, eu diria 55, 45. Eu continuo sendo um indivíduo predominantemente lógico, eu continuo sendo um indivíduo predominantemente científico. Eu, 12 anos da minha vida, eu fui escravo da ciência. Durante 12 anos eu trabalhei, publicando trabalhos científicos nos Estados Unidos. Então, o meu cérebro é treinado para a ciência e esse treinamento eu não vou jogar ele fora. Esse sucesso público que você está fazendo há pouco tempo, você demorou a fazer. Por quê? Não, não é verdade. Pode ser um sucesso público na sua imprensa. Na imprensa médica, o meu sucesso já tem mais de 20 anos. Mas vamos dizer na imprensa, porque eu acredito que você queira atingir um grande público. Claro, mas... Então, e por que esse objetivo veio tão tarde? Não, tão tarde não. Acho que veio na hora certinha, nem cedo nem tarde. Tudo tem a sua hora, tudo tem o seu timing. Roma não foi construída num dia. O amanhecer só vem depois da noite toda ter passado. Tudo tinha a sua hora, tudo tem o seu momento. Se você perguntar para uma dona de casa qual que é a melhor hora de lavar a panela que ela cozinhou, ela vai dizer logo depois que ela terminou de cozinhar, porque o arroz... A panela está quente, se você deixar esfriar... O arroz não grudou ainda. Não grudou ainda. É um timing, eu acho que não foi nem antes nem depois, foi na hora certa. Mas você já queria isso há muito tempo? A minha meta começou desde 80. Eu fiz sucesso primeiro com esse trabalho lá fora, lá nos Estados Unidos, o curso Excellence in Action, que eu criei em 1980, é conhecido nos Estados Unidos todos, na Suíça, na Austrália, no Canadá. Eu não tinha intenção ainda de trazer esse trabalho para o Brasil. Isso chegou ao Brasil como uma brincadeira, que eu vim falar no Congresso Sul-Americano de Cardiologia, como eu contei para você naqueles 10 minutos que nós ganhamos antes da entrevista. Eu contei para você que eu vim falar no Congresso Sul-Americano de Cardiologia e um colega amigo meu, que hoje é meu sócio, o doutor Inácio Nussbaum, que é médico, e ele estava no Congresso, inclusive ele estava me trazendo, ele é diretor médico de uma indústria farmacêutica, e ele disse, por que você não dá esse curso no Brasil? Eu falei, eu acho que o brasileiro não está interessado nisso ainda. Então, eu ia passar o fim de semana na casa de campo dele, em Araçoiaba da Serra, perto de Sorocaba, e ele convidou 11 pessoas e nós temos o primeiro curso para essas 11 pessoas. E foi um sucesso muito grande. Ele disse, você tem que trazer esse trabalho para o Brasil. Eu fui de volta para os Estados Unidos e eles organizaram um curso no Maxud Plaza, onde eu voltei na véspera do curso, Bruna, tinha uma pessoa inscrita só, e eles me deram seis minutos no Jornal da Record, TV Record, e eu fui lá, fiz a apresentação e o curso encheu. Então, começou assim, a minha intenção naquela época não era trazer o trabalho para o Brasil ainda. Mas era já ser uma estrela? O que é estrela? Não sei. O que você entende por ser uma estrela? Uma pessoa de sucesso. Coisa que brilha no céu. O sucesso, na minha definição, não sei se você conseguiu ler meu livro, sucesso, na minha definição, significa conseguir... Alcançar o que você quer. Você que pode ser um pai de família carinhoso, pode ser um bom marido... Pois é, e qual é a sua intenção de sucesso? A minha intenção de sucesso... O que você quer alcançar? Eu quero transmitir para as pessoas de que você pode, em qualquer fase da sua vida, em qualquer idade, você pode melhorar a sua vida através do uso da sua neurofisiologia, utilizando o seu cérebro de uma forma melhor. Essa que é a nossa mensagem. Você disse, eu quebro uma compulsão em 13 segundos. Sim. E como que você faz isso? Qual é o seu método? A pessoa que está roendo unha, ela tem no cérebro dela um programa que ficou codificado. Pensamento gera sentimento, gera comportamento. Você vai ter que... You have to bear with me for a second. Perfeito. Olha só, se eu lhe pergunto qual foi a maior desgraça que já aconteceu na sua vida até hoje, você vai começar a pensar em coisa triste, você vai começar a se sentir triste, você vai começar a chorar. Se eu perguntar para você, Bruno, qual foi o momento mais agradável que aconteceu na sua vida, você vai começar a pensar em coisa alegre, você vai começar a se sentir alegre, você vai começar a rir. Então, pensamento gera sentimento que gera comportamento. Deu para entender até aí? Claro. Tá bom. Então, a pessoa que roe unha dentro do cérebro dela, sem ela estar consciente, existe um programa do modo como ela percebe a unha dentro do cérebro. É como se fosse um disco que ficou quebrado. Tá bom? Ficou quebrado. Então, às vezes que ela pensa inconscientemente, ela já nem sabe mais, aquilo ficou automático, porque ela pensou... Porque o indivíduo chega assim, doutor Lai, comigo não acontece assim, eu, de repente, eu estou brigando com a minha mulher, não sei porquê. Eu falo, não, você está brigando com a sua mulher, você não sabe porquê, você está gritando com ela, porque você já pensou tantas vezes, já sentiu tanta raiva, quando você se dá conta, você está gritando com ela, mas dentro do seu cérebro... Você está acionando o sentimento que está te levando ao comportamento. Então, o indivíduo que roe unha, ele tem um mecanismo como ele codifica a unha no cérebro. E o mecanismo como ele codifica a unha é o seguinte, ele pensa na unha em alto relevo. Isso foi descoberto. Ele pensa em... Lai não inventou isso, não. Eu não inventei isso, tá bom? Ele pensa na unha em alto relevo. Então, o que nós fazemos? Nós pegamos o indivíduo, pedimos ele para fechar os olhos e pedimos ele para imaginar ele indo roendo a unha e agora ele se conscientiza de que ele está vendo a unha em alto relevo. E ele vê a unha no relevo. E eu peço para ele ampliar no cérebro dele esse relevo da unha. E ela vai aumentando, 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 aumentando. Tudo que aumenta muito no cérebro se torna ridículo. Ou tudo que se diminui muito se torna ridículo. Mas o processo de compulsão funciona o seguinte, você vai aumentando a unha, vai aumentando até ela ficar no tamanho dessa sala e aquele significado, daquele pensamento, gerando aquele sentimento, gerando aquele comportamento, desaparece. Você escreveu livro sobre várias coisas. Você não escreveu sobre sexo. Por quê? Porque não chegou a hora ainda. Ou você não entende disso? Não sei se eu entendo ou não. É só uma questão de ponto de vista. Nós vamos fazer, nós estamos fazendo um curso, porque os meus livros, eles saem dos cursos. Para você escrever alguma coisa, tem que saber muito a respeito do que a pessoa quer escutar. Eu não vou escrever uma... O meu livro tem o sucesso que tem, porque eu estou escrevendo o que a Bruna quer ler. O que o leitor quer ler. Não é o que o Laír quer contar. Então eu primeiro tenho que saber o que o indivíduo quer escutar. Para depois eu escrever o livro. O cérebro feminino tem mais conexões entre a parte esquerda e a direita. Isso permite à mulher ser intelectual e emocional quase que simultaneamente. O que já não é verdade para o homem. O homem, ele é mais orientado para um lado do hemisfério só. Então o homem que é mais hemisfério esquerdo, por exemplo, o hemisfério esquerdo, ele só consegue fazer uma coisa de cada vez. Se o marido quando está assistindo televisão, se ele é cérebro esquerdo, ele está assistindo televisão. O telefone toca e não está nem aí. Agora a mulher é capaz de assistir televisão. Falar no telefone. Falar no telefone. Lixar a unha. Ler o livro. Tudo ao mesmo tempo. Isso irrita o homem. Poxa, você assistir televisão, para de fazer isso. E para ela aquilo é natural. Então por que o homem não consegue? Porque conseguir consegue. É mais difícil. Por que é mais difícil? É mais difícil porque anatomicamente, ou está provado, com positive emission tomography, com PET scan, que existem mais conexões entre a parte esquerda e a parte direita do cérebro feminino do que do cérebro masculino. Sim, mas isso é vago para mim. O que que torna isso real? Quer dizer, o homem o que? Mais limitado? Você quer dizer? É, se você quiser colocar nessas palavras, sim. O cérebro feminino é superior ao cérebro masculino. Você não pode espalhar isso. Isso é uma declaração. Vai ser a cabeça do programa. Mas é verdade. Só que a sociedade... Ou você tem mais leitoras mulheres e está querendo fazer um lobby aqui? Não sei se eu tenho mais leitoras. Geralmente é 50-50. Não estou fazendo lobby. Se você quiser, eu falo da outra parte do homem também, que também está passando por uma situação difícil. Que é boa também? Não, não. O que que o homem está em crise? O homem? Claro que o homem está em crise. Qual é a crise? Uma mulher bem sucedida hoje, ela tem três opções. Ela pode trabalhar tempo integral. Ela pode ficar em casa tempo integral. Fazer meia-meia. Um homem bem sucedido, ele tem três opções. Trabalhar tempo integral, trabalhar tempo integral e trabalhar tempo integral. Você já pensou, um indivíduo chega no escritório e diz assim, ó, nasceu uma criancinha lá em casa e agora eu vou cuidar dela na parte da manhã. Por seis meses eu não venho trabalhar na parte da manhã. O chefe dele vai olhar e dizer, você é louco. Quer dizer, nós homens estamos sofrendo um grande problema com essa transição também. Você é uma pessoa competitiva? Sou, pessoa competitiva. Claro que sou, senão eu não estaria na posição que eu estou. Todo indivíduo bem sucedido na vida, ele tem que, por natureza, ser competitivo. Porque a sociedade exige uma competição. Isso faz parte da natureza. Sou, sim. Você divorciou duas vezes. Sim. Foi o quê? Foi competição, problema na relação? Não, eu fui casado, todas as duas vezes deram muito certo. Estou casado pela terceira vez e foi muito bem. Então, eu tenho boa experiência. Minha esposa está aí me acompanhando. Me acompanha em todos os lugares. Eu, a primeira vez, fui casado há 11 anos. Eu tive dois filhos maravilhosos. Eu tenho um filho que está se formando em medicina em julho de 94. E por que acabou esse relacionamento? Por exemplo, mais ou menos, o que é uma crise para Lair Ribeiro? Para Lair Ribeiro foi o seguinte, eu acho que é para Lair e para todas as pessoas. Você, quando... Nós gostamos de pessoas iguais a gente. Se você olhar os seus amigos, são parecidos com você. Então, nós encontramos um certo... Um certo ponto, um número de pontos em comum entre um homem e uma mulher. E nos identificamos com aqueles pontos. Só que a vida é dinâmica, a coisa não fica estática. Então, acontece, os interesses mudarem. Quando os interesses mudam... Você não se reconhece mais no outro. Então, fica difícil. Isso levou 11 anos para isso acontecer no meu primeiro casamento. No segundo, na segunda vez eu me casei com uma americana, que é uma cultura bastante diferente da cultura brasileira, que me ensinou muita coisa e foi muito bom enquanto doou. Eu não tenho nenhuma regra. Se fosse para fazer de novo, eu faria. Eu tenho uma filha, tenho 11 anos de idade, super dotada, que está uma beleza. Também aconteceu a mesma coisa. Eu viajava muito. Eu viajo... Esse esquema de viagem que eu tenho no mundo inteiro, eu faço isso há mais de 12 anos. Então, eu ia em casa só para lavar roupa. E agora, com minha terceira esposa, a Eliana viaja comigo. Então, isso faz uma dimensão muito importante. Eu acho que isso é muito importante no casal. o marido e a mulher ter uma coisa que eles participam, além do lar só. Onde um contribui com o outro. Então, essa dinâmica de trabalho é muito importante. 95% das pessoas que emagrecem somente devido à dieta. Doze meses depois, ou pesam a mesma coisa, ou mais do que é quando começaram. Por isso que tem mais de 20, 30, 50 dietas no mercado. Baixa caloria, alta caloria, Hollywood, Beverly Hills, dieta da Lua, etc. Porque dieta, na realidade, todas elas funcionam. Só que ela não mantém você. Você ganha de novo. Então, o que nós fazemos é o seguinte. Nós mostramos que para você realmente emagrecer, manter um corpo que você quer, você tem que ser magra de dentro para fora. É a sua autoimagem que conta. Se eu pegasse uma caneta, hipnotizar alguém e falar que eu estou encostando uma brasa de fogo e tirar a caneta, eu não sou hipnotizador, mas hipnotizadores fazem isso, cria-se uma bolha de queimadura. Você deve ter visto isso ser feito em plateias. Ora, se o cérebro é capaz de criar uma bolha de queimadura, de encostar de uma caneta, imagine o que o seu cérebro é capaz em relação ao seu metabolismo. Ele é capaz de modificar o seu metabolismo. A tua relação com o dinheiro é qual? A relação com o dinheiro é o seguinte. O único valor que o dinheiro tem é que o dinheiro lhe permite fazer coisa que o dinheiro não compra. Você vai para Paris, você compra passagem, você está em um hotel de cinco estrelas. Não significa que você vai ter um bom tempo em Paris. Pode ser que você vá lá e você... Não role nada. É, você deteste. Então, o dinheiro não compra satisfação. O dinheiro lhe permitiu ir a Paris. Não necessariamente lhe permite aproveitar a viagem. Então, o único valor que o dinheiro tem no mundo é que o dinheiro lhe permite fazer coisa que o dinheiro não compra. Um modo de você se tornar espiritual é você ter dinheiro. Porque enquanto você não conseguir pagar as suas contas no fim do mês, dinheiro é importante para você. Quer você queira, quer você não queira, dinheiro é importante para você. Se você não consegue pagar as contas no fim do mês. Se você não tem problema financeiro na sua vida, você vai se preocupar com coisas mais importantes. Você tem medo de ficar pobre? Não. Pobreza é um estado de espírito. Falta de dinheiro é uma questão temporária. Pobreza é um estado de espírito. Eu não posso ensinar prosperidade, Bruna, se eu não sou próspero. Então, você pode... O indivíduo próspero, você pode tomar de tudo. Existem casos de pessoas, judeus, que chegaram em New York, no Kennedy Airport, depois da guerra, com a malinha na mão e a roupa do corpo. Cinco anos depois, eram milionários de novo. Porque eles eram milionários no país de origem e eles eram prósperos. Então, eles ganham de novo. Isso também você acha que faz parte, quer dizer, segundo seus livros, isso faz parte de uma proposta de vida, né? É um sistema de crença. Então, você, para ganhar dinheiro na vida, você tem que entender a roda da abundância. Você encontra gente brilhante em matemática e não sabe nada de química, ou vice-versa. Você encontra gente brilhante em matemática, em português, não sabe nada de como ganhar dinheiro. É uma tecnologia. Você tem que entender a lei do ganhar, a lei do gastar, a lei do economizar e a lei do investir, que são leis universais, que funcionam em São Paulo, Tóquio, Nova York, em qualquer lugar. Enquanto o indivíduo não entender essas leis, e alguns entendem intuitivamente, isso não é possível. E, além disso, existe um outro mecanismo importante, principalmente no Brasil. O brasileiro tem medo de ser rico, de ser próspero. O brasileiro tem vergonha de ser próspero, porque o brasileiro pensa assim, como que eu posso ser rico num país onde se passa, onde tem tanta fome? Mas, pelo contrário, meu amigo, quando você é próspero, não tem jeito da sociedade não prosperar com você. Você não vai pegar o dinheiro e esconder ele debaixo da cama. Você vai colocar ele em circulação, você vai gerar empregos. Então, é pelo contrário. O Brasil precisa, o brasileiro precisa entender que prosperidade é um direito do ser humano. Todos nós nascemos com esse direito. E quanto mais nós divulgarmos esses princípios, e eu espero que um dia isso seja ensinado no Jardim da Infância, mais o Brasil vai ser próspero. Aí você deve estar pensando, mas se todo mundo for próspero, doutor, aí, quem que vai trabalhar? Geralmente as pessoas perguntam. E o seu telespectador deve estar imaginando. Pelo contrário, quanto mais próspera é a pessoa, mais ela trabalha. O empregado sai da fábrica às 5 horas da tarde, o patrão fica até as 8, até o serviço acabar. Olha o Japão, os países mais prósperos do mundo, todo mundo está trabalhando que nem louco. Olha a Suécia. Então, é pelo contrário. Quanto maior a prosperidade, maior é o entusiasmo, porque trabalhar por dinheiro é muito triste. O ideal é você trabalhar por uma coisa que você gosta. E, como consequência, vem o dinheiro. O dinheiro nunca deve ser uma meta original. Eu vou ganhar dinheiro. Isso não existe. Você anda com um dinheiro no bolso, é verdade? Aquela lenda... Todos nós andamos, né? Não, 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 não. Especificamente com aquele 14 notas de 100 dólares. É uma lenda ou é verdade? Eu tenho dois bolsos. Um bolso brasileiro e um bolso internacional. No bolso internacional, eu tenho dólares. Quanto você tem? Eu não sei. Você quer contar? Quero contar. Você diz que gosta de contar dinheiro? Vamos contar. Bem mineiro. Vamos lá. Vamos contar esse dinheiro. Câmara, vamos aqui no dinheiro dele. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, mil oitocentos e noventa. Não foram os 14, hein? Quase. Muda uma numerologia, né? Mil oitocentos e noventa dólares. Você não tem medo de ser assaltado? Por quê? Nós estamos aqui já de olho. O bandido vai ficar feliz. Você não tem. Você sempre anda com isso. Por que você anda? O que representa isso para você? Uma espécie de poder te dar segurança? O que é? Esse é o meu bolso internacional. Eu ensino no meu curso de prosperidade o seguinte. Que é importante você sentir a energia do dinheiro. Você entender que em dinheiro não tem nada de ruim com dinheiro. Porque a pessoa, o brasileiro de modo geral, pensa assim. Eu prefiro ser pobre e honesto do que rico e desonesto. Mas eles não aplicam isso, não. Por que você não prefere ser rico e honesto? Honestidade, Bruna, e desonestidade não tem nada a ver com classe social. Qual que é a tua meta? Qual que é a tua ambição? Além de 18 livros? A minha missão é criar no Brasil um centro internacional. Onde nós vamos trazer indivíduos do mundo inteiro. Eles vêm visitar o Brasil como turistas e vão fazer o curso com o Laí Ribeiro. E os brasileiros também. Então eu vou ter um centro onde uma semana será em português. Uma semana será em inglês. É uma universidade da mente. Uma coisa arrojada, um investimento de 10 milhões de dólares. Que nós vamos construir provavelmente numa região entre Rio e São Paulo. Não está decidido ainda. Em quanto tempo você vai realizar essa meta? Uns 5 a 7 anos. Foi bom que você perguntou isso, porque eu acho que tudo que você projeta para o futuro, você tem que projetar como uma possibilidade, não como uma expectativa. Se você projeta como possibilidade e não acontece, continua sendo uma possibilidade. Se você projeta como expectativa e não acontece, você fica frustrado. Dezembro do ano passado, eles me perguntaram qual que é a sua meta para 94. Eu falei, ter 5 livros na lista dos mais vendidos. Conseguiu. Consegui em novembro. Agora, quando uma pessoa quer uma coisa, muito, e aquela coisa não acontece, e vem essa frustração, vem esse sentimento de não conseguir, o que você aconselha? Eu aconselho o seguinte. Você, quando mira alguma coisa, enquanto você estiver mantendo os olhos na sua visão, o que aparece na sua frente eu chamo de etapas. Quando você tira os olhos da sua visão, chama-se obstáculos. Obstáculo ou etapa depende de onde você estiver com o olho. Se você estiver fixado na sua visão, o que vem para frente são etapas. Então, se você for de um ponto A para um ponto B, você tem que percorrer esse período. Não tem jeito. Tem que percorrer esse período. Então, são etapas. Agora, se você tirar o olho da visão, isso se torna obstáculo. Então, a minha recomendação é a seguinte, concentre-se na sua visão e o que vem à frente deixa de ser obstáculo e passa a ser. Quer dizer, aquele cara que diz, eu sou um fracassado, não existe. Não existe como? Não, ele poderia não existir. Dificilmente ele vai conseguir o que quer, né? Dificilmente. Porque outro segredo é o seguinte, você tem que concentrar naquilo que você quer e não naquilo que você não quer. Se você se concentra naquilo que você não quer, ao invés de se concentrar naquilo que você quer, é como se você estivesse dirigindo um carro olhando pelo retrovisor. Você sabe de onde você está vindo, mas você não sabe para onde você está indo. Você pergunta às pessoas, por exemplo, o que você quer na vida? Eu não quero doença, eu não quero pobreza, eu não quero... Não, eu não estou perguntando o que você não quer. Eu quero saber o que você quer. Então, para encerrar, agora nós vamos chamar um sujeito da nossa equipe absolutamente neutro. Sim. E nós vamos fazer o truque da unha. Que bacana, hein? Você tem que matar a cobra e mostrar o pau, né? Vem, Cristian. Eu quero os dois. Então vem. Os dois, deixa a câmera ligada e vocês vêm aqui, Santinho. Seu nome é Cristian? Cristian. Seu nome é? Marcelo. Fecha os olhos. Os dois. Agora você imagina... Eu preciso de silêncio total, tá? Agora você imagina o seguinte, você imagina que você vai roer a unha. Você está trazendo a sua unha em direção à boca. Você vai trazer em direção à boca. E quando você olha na unha, você percebe que ela está em alto relevo. Ela está em alto relevo. Isso. Agora você começa a aumentar esse alto relevo da unha. É como se você tivesse colocado fermento na unha e ela começa a crescer. Ela vai crescendo, 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 atingindo proporções gigantescas, absurdas. Absurdas mesmo. Ela vai como se estivesse ocupando quase que essa sala toda. Vai, 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 vai. Deixa o fenômeno passar. Vamos fazer isso três vezes. Depois eles mostram quantas vezes quiser. Deixa eu passar o fenômeno. Isso. Muito bem. Projeta uma tela em branco na sua mente, por favor. Agora você imagina de novo. Deixa eu passar um pouquinho mais o fenômeno. Passar. Isso. Agora você imagina de novo. Você está trazendo a unha em direção à sua boca. E na hora que você vai roer a unha, você percebe de novo que ela está em alto relevo. Isso. Aí você começa a sentir que é como se ela tivesse fermento. Ela começa a aumentar. Ela vai aumentando. Olha aí, ó. Deixa ela crescer. Vai ficando ridícula. Olha, olha. Olha como cresce. Ela vai crescendo. 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 Cada vez mais ridícula. Inchando. 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 Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Pá! Continue com os olhos fechados. Deixa o fenômeno, deixa esse efeito passar. Nós só vamos fazer mais uma vez. Está resolvido o problema. Isto. Deixa eu passar o efeito. Muito bem. Isso aí. Continue com os olhos fechados. Projeta uma tela em branco na sua mente. Projeta uma tela em branco. Isto. Agora imagine de novo você trazendo a unha para roer. Aí você percebe que ela está em alto relevo. Aí você deixa, como se tivesse colocado o fermento, ela começa a crescer. Ela vai crescendo. 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 Vai ficando ridícula. Vai, 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 vai. Vai, deixa crescer. Pá! Continue com os olhos fechados. Deixa o efeito passar. Isto. Continue com os olhos fechados. Se projete no futuro agora. Você está conversando com a Bruna. E aí eu pergunto, olha as unhas. Você olha, você é incrível. Olha aí. Fala como que cresceu. Você está mostrando ela já crescendo. Olha aí. Inacreditável. Parecia uma brincadeira lá. Bem que ele disse que toda tecnologia sofisticada, quando em uso, parece mágica. Olha aí. Minha namorada não está acreditando. Fala aí. Conta ele lá para o meu amigo. Olha aí. Imagina mais para frente. Dois meses. Você olha na unha. Olha que beleza. Normal, tudo certinho. Exatamente do jeito que você gostaria que fosse. Está vendo até a necessidade já de cortá-la. Olha aí. Você já está usando o cortador de unhas. Imagina aqui três meses você contando para os seus amigos. Ruir a unha. A Bruna fez um programa lá. Entrevistou o doutor Laí Ribeiro. Fez uma brincadeira com a gente lá. Olha aí. Parecia brincadeira, mas olha aí. Olha o efeito. Claro, está grande. Vai ser rir. Engraçado, não é? Isto. Devagarzinho voltando aqui. Agora lembrando-se que nós estamos gravando um programa. Pode voltar. Pronto. Está aí, querida. Isto aí. Muito obrigado a vocês. E aí? Foi bom? Então, nós vamos checar. Nós vamos checar. Maravilha. Claro que tem que checar. Isso funciona para qualquer coisa? Se fosse assim, seria uma maravilha. Que beleza. Parece fácil, não parece? Esse aqui é o problema da neurolinguística. Eu fiz isso aqui, parece tão simples. Aí o sujeito disse assim, eu também sei fazer isso. Aí ele vai fazer e não dá certo. Ele fala, não, a neurolinguística não funciona. E o que tem que ter para dar certo? É um poder espiritual? O que é? Não, querida. Por que a Bruna Lombardi faz o programa que ela faz? Se colocou uma outra pessoa sentada na mesma cadeira, não vai fazer a mesma coisa. Porque existe uma série de tecnologias necessárias para chegar nesse ponto de refinamento. Entende? Deixa eu te perguntar. Isso funciona, por exemplo, para parar de fumar? Não, essa técnica não tem nada a ver com parar de fumar. Existe uma para parar de fumar? Nós temos técnicas para parar de fumar. Nós temos um curso... É diferente dessa? É diferente e é mais longo. É mais longo. É mais difícil. Funciona para impotência sexual? Eu já usei uma vez, não é essa técnica, não tem nada a ver. A neurolinguística da impotência sexual funciona. Tem indivíduo nos Estados Unidos especialista nisso. Essa não é a minha especialidade. Eu já trabalhei com pessoas que tinham dificuldades sexuais e que depois do curso sumiram. Não garanto nada. O curso de sintonia são 39 horas de trabalho, 12 no primeiro dia, 17 no segundo e 10 no terceiro. Eu não garanto nada. A maioria resolve os problemas. Mas não é assim que cresce, cresce, cresce. Não é esse tipo de problema que nós estamos interessados em resolver. Isso aqui, roei a unha, é uma coisa simples. Eu estou interessado em que o universo cresça, que as pessoas se amem mais, que as pessoas se entendam mais, que as guerras diminuem, que a gente aumente a prosperidade, que o brasileiro seja mais feliz, mais satisfeito, mais para cima, mais empolgado. É isso que nós estamos interessados. Cheio de entusiasmo. Isso aí. Laí, muito obrigada pela sua entrevista, pela conversa e pela sessão aqui, né? Tá bom. Vamos conferir. Isso aí. Obrigada. 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 Obrigada.